Coelhos, cenouras e ovos estão por toda parte. A produção dessa equipe não para. O foco agora são as bolachas de Páscoa, um verdadeiro sucesso. Para esse ano serão 20 mil bolachas produzidas e praticamente toda essa produção já está vendida. Sempre primamos pela qualidade dos nossos produtos. Então isso leva a credibilidade, leva a melhor venda, a melhor aceitação e muita gente de fora comprando também nossos produtos, nossas bolachas. O Brasil inteiro já recebeu bolachas e temos bolachas que vão até para o exterior. As voluntárias produzem as bolachas e depois pintam uma a uma. Um trabalho totalmente artesanal que conquista pela qualidade e beleza. A Associação Abrace completou seis anos de história e nesse período muitas entidades assistenciais aqui de Pato Branco foram beneficiadas. Esse é o grande objetivo, auxiliar a comunidade local. A gente pede para as entidades que apresentem alguns projetos do que estão precisando. Preferencialmente e quase que unicamente em prol das pessoas que estão engajadas naquela instituição. Então assim, se for, digamos assim, como foi para fundar bem, a gente forneceu lá a sala de cinema, tá? Em prol das crianças. Então nesse sentido que a gente procura ajudar. A produção aqui no pavilhão do bairro Bortote acontece durante o ano todo. Por isso, quem quiser se juntar à equipe de voluntárias é bem-vinda. A Vanila é a mais nova integrante. Eu conheci através da minha colega e vizinha, a Erides. Ela me convidou para participar do grupo e pintura das bolachas e eu acabei vindo esse ano. Então, estou adorando, é muito legal. Outra novidade da Associação Abrace são as bolachas por encomenda. Essa parte das encomendas são bolachas que a gente pode personalizar. Então, lembrancinha de nascimento, aniversário, casamento. A instituição está de aniversário, quer presentear os seus colaboradores. Fazemos bolachas personalizadas. Então é só fazer a encomenda, a gente vê o modelo, pode ser com logomarcas, qualquer coisa, e fazemos as bolachas. Então é só fazer a encomenda.